Laiá 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 Nosso roteiro é top, é tipo assim, sem corte, é deita de hipop, bem se livre, vê Temperatura sobe, o desejo explode, faz enlouquecer Quero te encontrar, sentir tudo de novo, quero te tocar, fazer amor gostoso Eu quero sentir a sua boca em mim, beijando o meu corpo e me deixando louco Quero te encontrar, sentir tudo de novo, quero te tocar, fazer amor gostoso Eu quero sentir a sua boca em mim, beijando o meu corpo e me deixando louco Já faz um tempo que a gente não se vê, bateu saudade, quero te encontrar de novo Lembrei daquele beijo, não dá pra esquecer, daquele seu jeitinho, seu carinho, seu jogo Ninguém melhor pra me satisfazer, pele na pele faz a gente pegar fogo Pode vir com tudo que eu quero, só você, quero ver Ai, ai, ai Nosso roteiro é top, é tipo assim, sem corte, é deita de hipop, bem se livre, vê Temperatura sobe, o desejo explode, faz enlouquecer Quero te encontrar, sentir tudo de novo, quero te tocar, fazer amor gostoso Eu quero sentir a sua boca em mim, beijando o meu corpo e me deixando louco Eu quero sentir a sua boca em mim, eu quero sentir a sua boca em mim, beijando o meu corpo e me deixando louco Lá, 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 lê, 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 lê Legenda Adriana Zanotto